Ontem eu prometi abrir a edição de hoje do SBT Comunidade, contando a história de um rapaz, o Romildo, que vive com a irmã Dona Roseli e a Dona Maria. Traz? Vai para o telão, ou melhor, vai para a robô. Eu quero mostrar aqui a Dona Maria. Essa senhora aqui é a Dona Maria, que trabalhou a vida inteira para sustentar a casa dela, para criar os filhos, para ajudar na educação dos netos. E que agora, nessa fase da vida, passa por uma séria dificuldade financeira e precisa de sua ajuda. Trindade, o que aconteceu com ela para estar nesta situação? O neto dela tem um problema, você vai entender na reportagem. E devido a este problema, ele recebeu um auxílio do governo federal, do INSS. A auxílio é esse que foi cortado. A família ficou sem entender, recorreu da decisão e até agora não conseguiu uma resposta. Essa família precisa da nossa ajuda, como comunidade, já que foi abandonada pelo governo, já que foi abandonada pelo INSS. Você vai entender tudo o que eu estou compartilhando na reportagem agora. Romildo tem paralisia cerebral, devido a um acidente quando era criança. Quem cuida dele é a irmã e a avó. Ele teve o benefício do INSS negado no começo desse ano. E as responsáveis por ele não sabem mais o que fazer. No final de fevereiro eu já não consegui mais receber o benefício dele, já estava suspenso. Aí eu procurei eles, eles falaram que tinham mandado uma carta para comparecer com ele no INSS e para atualizar o cadastro único, só que eles não mandaram nada. A avó de Romildo também tenta ajudar com sua aposentadoria, mesmo tendo que deixar de comprar seus próprios medicamentos. Hoje está vivendo eu e ele do meu salário, então se torna uma vida muito difícil. Eu não quero, eu tenho muito remédio, medicamento para mim comprar, para mim tomar, mas se eu é de comprar meus remédios, eu prefiro comprar as coisas para ele. Ela ainda lembra que nunca passou por algo semelhante a isso em toda a sua vida. Está muito preocupada em manter o neto bem alimentado e com a medicação em dia. Eu me sinto muito mal porque eu nunca fui acostumada a passar o que eu estou passando. Sempre foi uma pessoa que tive as coisas na minha casa e hoje eu me vejo nessa situação. Mas é assim mesmo, porque a vida da gente, hoje eu entendo que a vida da gente não é só de um jeito que a gente vive. Tem tempo que está de um jeito, outro está de outro, que eu nunca pensei na idade que eu estou, passar o que eu estou passando. Vó e irmã, unidas por um único propósito, ajudar o humildo a ter uma melhor qualidade de vida, mesmo que tenha que passar por problemas e dificuldades financeiras. Quem quiser me ajudar, eu quero. É isso, meu filho, meu pedido é esse. Não vou dizer eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, não. É o que me der, me der de coração, eu aceito. Queria sim que o INSS liberasse logo esse benefício dele, porque já era uma grande ajuda, né? A gente já ia voltar à nossa vida normal, a minha avó já ia continuar comprando as coisas dela sem a preocupação dele, né? Porque ele ia ter o benefício dele. Eu fico até sem palavras. E eu sei que a senhora que está acompanhando o SBT Comunidade, se revoltou também com essa história. Como que suspende o pagamento deste rapaz com paralisia cerebral? E eu vou compartilhar com você agora detalhes que vão te revoltar ainda mais. Porque ontem, ao encerrar a nossa edição, eu disse que não tinha exibido, conforme promessa, a reportagem ontem, e que o INSS não tinha mandado uma resposta. E eu ia exigir, cobrar, bater a porta, incomodar por uma resposta. A resposta chegou. E ela é simplesmente inacreditável. Em nota, o INSS disse que o benefício foi suspenso por falta de atualização do cadastro único. E que não foi interposto recurso no prazo de 30 dias após a suspensão. A família, no entanto, na reportagem, disse ao Marcelo Fim que não foi comunicada da necessidade desta atualização. O recurso foi suspenso em janeiro. Ele recebeu o pagamento de janeiro. Fevereiro, na data, o pagamento já não foi feito. Então, a família entrou com um recurso no final do mês de março, para que a equipe técnica do INSS avaliasse e determinasse a retomada dos pagamentos. Sabe o que o INSS disse quanto ao recurso protocolado em março? Que ele ainda está em análise. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vamos de novo? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Incompetentes. Não há outra palavra. Não adianta ficar irritado. Não estou aqui direcionando a crítica ao servidor. Não. Ao órgão. É desumano. É inadmissível. Um órgão público, uma entidade pública, ligada ao governo federal, ser tão incompetente na execução das suas funções, como é o INSS. Existe algum tipo de dúvida, olhando para o Romildo, de que ele precisa desse pagamento? Existe algum tipo de dúvida, olhando para ele, de que ele precisa desse auxílio? A família não percebeu o vencimento ou a necessidade de atualização, mas protocolou em março. Nós estamos em outubro. Não há justificativa para os nossos impostos manter isso aí funcionando. Com os nossos impostos, pagando essa engenharia, que demora todo esse tempo para analisar um processo, é inadmissível. E enquanto o governo federal, enquanto o INSS, abandona essa família, nós precisamos como comunidade ajudar. Essa senhora não pode ficar sem comprar os medicamentos dela para alimentar o neto. Vó é vó e ela vai fazer isso sempre. Por isso que ela precisa da nossa ajuda, voluntária. E eu convoco você, telespectador do Comunidade, a fazer isso. O telefone está na sua tela. Entre em contato agora mesmo, por favor, e ajude da maneira com que você puder. 659-8466-8217. Você viu a quantidade de medicamentos que ela precisa tomar? Deixar de comprar um destes medicamentos é colocar a vida dela em risco. Mas vó é vó e ela vai pensar sempre o primeiro no neto. Sempre. Eu quero convocar você mais uma vez, por favor. Se você puder, da maneira que você puder, que tiver ao seu alcance. O telefone da família é esse. 659-8466-8217. O nosso primeiro papel é cobrar, ou melhor, é pedir a você uma colaboração para essa família. A nossa segunda meta, o nosso segundo objetivo, o nosso segundo papel é pressionar o ILSS. Nós vamos continuar fazendo isso para que esse documento seja analisado, lido. É pegar o documento e ler. Nada mais do que isso. Quando muito, chamar a família para uma consulta com o médico perito. Nada mais do que isso. Não é nada complexo. É simples. Não dá para deixar uma família desamparada por tanto tempo. Não dá. Não é favor. É obrigação. É obrigação. E aqui no Comunidade, esta e outras famílias terão voz. Tenha certeza disso. Eu volto neste assunto ainda na edição de hoje do SBT Comunidade, 11 horas e 15 minutos. E aqui no Comunidade, 11 horas e 15 minutos.